Olá, eu sou Yudi Marie e é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse nosso encontro mágico. Hoje eu não vim trazer para vocês uma leitura de um oráculo, vim trazer para vocês um ritual super simples de purificação. O que é a purificação? É a gente afastar energias densas, espíritos malignos, energias obsessoras e fortalecer, aproximar uma energia sublime, potencializar a energia dos nossos guias e mentores espirituais e aproveitando a purificação, trabalhar também a abertura de caminho. Como eu sempre digo, quando a gente está em desequilíbrio com a nossa vida espiritual, infelizmente a nossa vida material, e a gente precisa do equilíbrio dela, porque afinal somos matéria, ela entra em desarmonia. Então, o que a gente vai fazer para esse ritual de purificação? Ele é bem simples, não usa muita coisa, pode ser feito em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida. Então, independente de idade, crença, fé, religião, a gente vai utilizar folhas de louro, vamos precisar de fósforo ou isqueiro. Ah, é mais potencializado se eu usar fósforo? O isqueiro é muito moderno, posso usar mesmo? Gente, é fogo. A diferença do fósforo é porque na pólvora ele tem um pouco de enxofre. Então, para alguns rituais, apesar de ser até um objeto mais antigo, não é o ideal, mas também não tem uma influência muito significativa. Eu aqui, nesse momento, eu vou usar o fósforo, mas poderia, sem problema nenhum, estar usando o isqueiro. Eu optei por usar uma vela verde, pode ser feita também com uma vela branca, não tem problema nenhum. Mas eu estou utilizando essa vela verde porque o verde, ele atua melhor sobre a abertura de caminho. Então, para que eu não precise mentalizar a cor verde durante o processo de purificação, eu prefiro utilizar a vela verde. Não tem problema nenhum usar branca, tá bom? E a gente vai fazer a oração do credo. E eu não concordo com um monte de coisa que a oração do credo fala. Eu acho que ela tem uma raiz muito grande dentro do catolicismo e eu não sou católico. Ou eu sou evangélico e eu não concordo com essa oração. Mas o que acontece? A oração do credo é uma oração antiga que traz em sua estrutura forças subliminares capazes de despertar energias. E por isso, afastam o mal e acolhem o bem. É uma das melhores orações para purificação. Como que a gente vai fazer o nosso ritual? Primeiro, vamos fixar a vela no prato. Não posso acender a vela e emborcá-la para poder fixar. Fixar a vela, a gente aquece embaixo e fixa a vela. Parece bobagem? Só que, na verdade, esse ato de fixar a vela, ele é de extrema importância. Quando eu acendo o pavio e pingo no prato, eu faço uma inversão de desejo. Da mesma forma que se, por alguma razão, eu precisar apagar uma vela e assoprar, eu estou levando uma energia por caminhos desconhecidos. Vela, se não for para um desejo, se não for para uma mensagem muito, muito, muito específica, eu nunca vou assoprar. Eu posso apagar com uma palma, eu posso apagar com os próprios dedos, apertando a chama de preferência úmidos, ou na saliva, ou na água, ou usar um abafador. Existe um abafador de vela? Então, infelizmente, aqui eu não tenho nenhum para mostrar para vocês, que pode emborcar na vela e você apaga. Essa vela pode ser apagada? Não é o ideal. Então, façam no momento onde vocês possam estar no ambiente para acompanhar o resultado da vela e não deixar que aconteça nenhum acidente. Cuidado para não ficar próximo às janelas com cortina, tecidos, pratos, sempre de preferência cerâmica, independente do tamanho, da cor, é que aqui eu preferi colocar tudo verde. Se for de vidro, cuidado para não ser uma espessura muito fininha e quando a vela baixar, aquecer e trincar, e acabar queimando alguma coisa. Não precisa ser acima da cabeça, pode ser na linha da cintura. Então, cuidado para não ficar nenhum animalzinho perto e acabar também gerando um acidente, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas folhas abaixo do prato. Por quê? Porque depois não existe uma quantidade certa, tá, gente? Eu coloquei aqui algumas folhas em volta do prato. Quando essa vela terminar de queimar, eu vou recolher essas folhas de louro e vou colocar dentro do meu travesseiro. Então, ela vai terminar de queimar hoje. Amanhã eu coloco essas folhas de louro dentro do meu travesseiro. No dia seguinte, eu vou pegá-las e queimá-las numa outra vela. Vou queimar na chama de uma vela qualquer. Quem não quiser queimar, tem a opção também de fazer um banho, como se fosse um chá com essas folhas e tomar o banho, que também potencializa o resultado. O louro, ele é uma erva, assim, fantástica em muitos aspectos, né? Existem estudos científicos sobre essa erva milenar que foi comprovado que ela tem poderes terapêuticos, né? Ela proporciona, sim, espiritualmente a abertura do caminho, a purificação do campo vibracional. Mas, cientificamente, já foi descoberto que ela tem um efeito terapêutico que controla até mesmo a ansiedade. Que é possível controlar até mesmo estados iniciais de depressão. A folha do louro, ingerida como chá ou até no alimento, auxilia na digestão, reduz a acidez no estômago e a inalação da folha de louro, quando você a queima, já é suficiente para liberar propriedades anti-inflamatórias. Então, assim, se você tiver constipado, você se... se permite cheirar essa fumaça, não é ficar com a cara enfumaçada, não. Mas, assim, aos poucos, e percebendo aquele aroma naquela fumaça que está sendo queimada, é capaz até de liberar, né? O muco. Então, além dessas propriedades, a gente sabe que ela tem um poder mágico muito grande, que pode trazer benefícios para a nossa vida de uma forma incrível. Feito isso, nós vamos à nossa oração. Quem não consegue fazer, ou porque, de repente, dentro de casa, tem pessoas que não concordam com a realização desse ritual bem simples, acompanha, se concentra. Eu vou dar início a ele agora. Se concentra aí na sua purificação, tá bom? creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse momento, eu peço a purificação do meu corpo, da minha alma e do ambiente que eu vivo. que aqueles que me cercam possam usufruir dessa energia de purificação. Assim seja, assim se faça, porque assim é, eu decreto. nosso ritual está feito. Como eu disse, amanhã, as folhas de louro devem ser queimadas, e nessa noite, você coloca elas dentro do seu travesseiro, você vai ter uma noite super tranquila, e você vai fazer isso após a vela queimar. Que vocês encontrem a paz, o equilíbrio. Tenham sempre luz na mente e muito amor no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.